E esse ano aí tem essa porra de eleição de novo, outra farsa, outra merda Pra gente, pra iludir o povo de que isso é a mudança, sacou? E isso não é a mudança, sacou? Política não é mudança Se a gente depender da burocracia, da política, a gente tá fudido pra mudar alguma coisa nesse país, meu Por isso que esse mundo tá em estado de hábito Vamos levar a ele E esse mundo tá em estado de hábito E esse mundo tá em estado de hábito E esse mundo tá em estado de hábito Música 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 Música